Olá amigos, queremos dar as boas-vindas a você que sintonizou sua TV agora no nosso programa Apocalipse, medo ou esperança? Você deve ter muitas perguntas inquietantes que parece que pouquíssimas pessoas no mundo sabem a resposta. Por exemplo, quem é a besta do Apocalipse? Realmente vai acontecer o fim do mundo? Será que vai haver algo no ano 2012? Quais são as sete pragas que as pessoas tanto falam? E por que há tantas religiões? Estas perguntas nós temos como resposta na Bíblia, a palavra de Deus. E eu gostaria de convidar você para que estudássemos juntos, para que nós pudéssemos entender as coisas que o Senhor Deus deixou para nós. Nenhuma pessoa pode abrir a palavra de Deus sem pedir orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo é como um professor, Ele é quem ensina, Ele é quem diz a maneira como devemos estudar a palavra de Deus. Vamos orar? Eu quero orar por você. Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por ter deixado a Bíblia e também porque nos prometestes mandar o teu Santo Espírito para nos fazer compreender. Queira abençoar essa pessoa que está agora estudando conosco. Em nome de Jesus. Amém. A maior parte das pessoas que entram em contato com a Bíblia ficam impressionadas de ver quantas histórias interessantes a Bíblia possui. As pessoas gostam de ler o livro de Salmos, os evangelhos que contam a respeito da vida de Jesus. Mas quando chega no livro do Apocalipse, as pessoas ficam chateadas porque é um livro cheio de símbolos diferente. Mas a própria palavra Apocalipse, abra sua Bíblia comigo, vai lá e pega sua Bíblia e tenta abrir. Ela começa dizendo Apocalipse significa revelar ou descobrir. É como se alguém tivesse aberto a cortina do tempo e tivesse feito com que você visse atrás dos símbolos. O livro começa dizendo o seguinte, leia comigo, Apocalipse 1.1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Se o livro é a revelação de Jesus Cristo, então não é algo obscuro que não deve ser lido? Vale a pena entender. Este livro, o livro de Apocalipse, expõe um terrível conflito que alcança dimensões cósmicas, no qual existe um vilão implacável e um herói que impressiona. A maior parte das pessoas não entende que este herói que o livro de Apocalipse fala é o Senhor Jesus Cristo, que é identificado na Bíblia por 38 nomes diferentes. 137 vezes Jesus é mencionado só nos primeiros três capítulos do Apocalipse. E se você folhear todas as Bíblias e tentar marcar, você vai encontrar 250 referências ao próprio Jesus nesse livro todo. Então é um livro que deve ser lido. O livro de Apocalipse passou por cinco etapas até chegar até nós. Se você abrir o livro de Apocalipse no capítulo 1, verso 1, você vai encontrar essas cinco etapas. Vamos ler juntos? Diz o seguinte, Por que Jesus falou em parábolas e nos deu o livro de Apocalipse em símbolos? Eu preciso lhe explicar algo interessante. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 1, verso 9, o próprio João está explicando o que estava acontecendo. Veja bem. Eu, João, irmão vosso, e companheiro convosco na aflição e no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João tinha cerca de 90 anos, um dos apóstolos de Jesus, e sofreu imensamente por acreditar e confiar em Jesus Cristo. Nessa ocasião em que ele estava nessa ilha chamada Pátimos, ele foi enviado para lá por causa do imperador Domiciano, que o mandou para uma ilha de segurança máxima, para que ele não mais pregasse e falasse sobre Jesus. E ali naquele lugar, num dia do Senhor, qual é o dia do Senhor na Bíblia? No dia do Senhor, João recebeu uma das suas primeiras visões. E Deus usou a maneira correta de falar com ele. Só que, ao falar para João, deu em símbolos, estes símbolos de animais, animais saindo de água, animais andando em certos locais, voando. Por que em símbolos? Os próprios símbolos não impedem a compreensão, porque a própria Bíblia nos ensina de que maneira que devemos compreender quais são estes símbolos. Nenhuma profecia deve vir de particular interpretação. Por exemplo, o que significa animal, besta? Se você procurar em Daniel, capítulo 7, volta a sua Bíblia um pouco, você vai ficar impressionado de observar Daniel 7, verso 25. Ali fala de um destes animais. Diz o seguinte, Disse-me ele, o anjo, o quarto animal será o quarto reino na Terra. O que você acabou de compreender? Animal é reino. Toda vez que em profecia você encontrar essa palavra animal, você sabe que é um dos reinos da Terra. E você pode até me perguntar, mas, Maísa, o que é reino animal? Por que isso? Os reinos da Terra, por exemplo, Estados Unidos é um reino. O Brasil é outro reino, Japão é outro reino e assim por diante. E se eu disser que eu vi um animal saindo das águas? O que são águas no Apocalipse? Águas, se você for em Apocalipse 17, vai lá para o livro de Apocalipse. Lembre-se, nenhum de nós pode procurar interpretar por nós mesmos o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 17 diz o seguinte, Encontre e você vai ficar impressionado. O segundo símbolo descrito pela própria Bíblia. Apocalipse 17, verso 15. Então o anjo me disse, As águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Você acabou de aprender o segundo símbolo do Apocalipse. O primeiro é que todo animal na profecia é um reino. O segundo símbolo é que se você vê águas na profecia, são povos, multidões, nações e línguas. Então se eu disser para você, eu vi um animal saindo do meio das águas, eu estou dizendo, foi visto um reino sair de uma multidão de pessoas. Existe um outro símbolo interessante chamado dia profético. O que é um dia na profecia? Volte a sua Bíblia em Ezequiel. Ezequiel, lá no Antigo Testamento, capítulo 4, dá essa descrição completa do que significa dia profético. Ezequiel, capítulo 4, verso 6. Leia junto comigo. Quando tiveres cumpridos estes dias, torná-te-á a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá quarenta dias. Um dia te dei para cada ano. Um dia te dei para cada ano. O que você entendeu disso? Um dia profético é igual a um ano. Então, novamente, se você puder ler lá na profecia, lá no Apocalipse, lembre-se que isto só vale para os livros proféticos da Bíblia. Se você ler no Apocalipse e vi um animal saindo do meio de muitas águas e que viveu por quarenta anos, se você agora conseguir traduzir, você vai encontrar vi um reino saindo do meio de muitas pessoas e que viveu quarenta anos. É isso que nós precisamos compreender. Isso vai encher o seu coração para que você possa compreender o que Deus gostaria que você compreendesse. Mas nós podemos confiar nas profecias? Elas são verdadeiras ou não? Volta na sua Bíblia um pouquinho, antes de Apocalipse, no livro chamado Segundo Pedro. Segundo Pedro nos responde se nós podemos confiar ou não nas profecias que encontramos na Bíblia. Afinal, existem tantas pessoas que falam de profecias. Será que as da Bíblia são verdadeiras? Segundo Pedro 1, verso 20, diz o seguinte, Acima de tudo, lembrai-vos que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Mas agora veja o 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Você pode confiar na profecia ou não? Pode. E deve. É uma bênção poder estudar essas verdades que nós encontramos aqui. O Senhor nos diz que devemos tomar cuidado toda vez que formos interpretar a profecia. Uma das razões pelas quais nós devemos tomar cuidado está lá em Apocalipse 22. Vá lá em Apocalipse 22. Existe algo muito sério. Quando alguém pega a Bíblia, ao estudar, dá uma interpretação que ela mesma quiser. Apocalipse 22, 18, diz o seguinte, Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Leia também agora o verso 19. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da cidade santa e da árvore da vida, que estão escritas neste livro? Isso não é coisa muito séria? Deus tem um plano muito sério para você. E esse plano é que você compreenda a Bíblia na sua totalidade. Que você não interprete por você mesmo e que nem aceite interpretações humanas. Mas quanto da Bíblia é inspirada? Será que só o Novo ou o Velho Testamento? Volte na sua Bíblia em 2 Timóteo. Dê uma olhadinha que a própria Bíblia tem que responder. O livro de 2 Timóteo nos dá essa resposta. E enche o nosso coração para que a gente possa compreender qual seria a vontade de Deus a que, quando compreendêssemos isso, tivéssemos isso dentro do nosso coração. Segundo Timóteo 3, verso 15 e 16. E que desde a infância, sábias sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é útil para ensinar, para corrigir e para ensinar em justiça. Quanto da escritura é inspirada por Deus? Toda. Toda escritura. Que segurança que temos que podemos compreender o significado das revelações que Deus deu neste livro sagrado? Será que nós vamos compreender ou vai dizer, ah, eu não entendo dessas coisas? Abra sua Bíblia em São João 7, 17. O nosso Senhor Jesus deixou ali algo interessante para que você e eu pudéssemos ter essa segurança que nós precisamos. São João 7, verso 17, diz o seguinte. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. A primeira coisa que você deve saber é que, com certeza, você vai entender. Se você deseja saber a vontade de Deus, Deus lhe fará compreender. Mas Jesus fez uma promessa para todas as pessoas que obedecem aquilo que está dentro das escrituras, principalmente o que estiver nas profecias. Vai em Apocalipse de novo, capítulo 3. Apocalipse 3, traz algo impressionante, que é uma promessa do próprio Jesus para todas as pessoas que estudarem a respeito disso. Apocalipse 3, verso 10, diz o seguinte. Visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo todo para provar os habitantes da terra. O que você acabou de ver? Jesus está dizendo que realmente vai haver uma grande provação na terra, mas Ele está garantindo para você que se você obedecer o que está escrito no Apocalipse, nestas profecias, Deus vai te guardar na hora da provação que vai acontecer no mundo todo. Isso não enche o seu coração de esperança? Como descreve o Apocalipse a grandiosidade do nosso Senhor Jesus Cristo? Apocalipse 1 vai mostrando quem é Ele. Não disse que Apocalipse é a revelação de Jesus? Então vamos ver como é que Jesus foi revelado para João. Apocalipse 1, do verso 13 em diante. Diz. No meio dos sete candeeiros, vi alguém semelhante ao filho do homem, vestido com roupas, talares, singido à altura do peito com um cinto de ouro. Parece bonito, não é? A sua cabeça tinha cabelos como a branca lã, eram brancos como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes a lá tão reluzente como o que refinado numa fornalha, e a sua voz era a voz como de muitas águas. Isso não impressiona? Mas quando nós lemos dessa maneira, nós imaginamos cabelos brancos, nós pensamos em velhice, estes olhos vermelhos dessa maneira, imaginamos algo assustador. Mas não é isso. Esses cabelos brancos é somente a cor que é apresentada. Jesus ainda tem muito a louçania e a beleza da juventude e vai ter para sempre. E ele é apresentado glorificado, brilhando muito. Quando fala em latão reluzido, era que o brilho era imenso, muito grande, que saía dele. Nas visões do Apocalipse, nós encontramos diversos livros. Fala de livros ali, os quais afetam diretamente o nosso destino. E nós podemos observar estes livros através de alguns exemplos. Aí mesmo em Apocalipse 3, verso 5, fala de um certo livro. Que livro é esse? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Jesus é sempre cheio de surpresas agradáveis. Que livro é esse? Livro da vida. Apocalipse 21, vai para frente um pouquinho. Você encontra novamente falando sobre livros. Apocalipse 21, diz o seguinte. Apocalipse 21, verso 27. E não entrará nela, lá na cidade de Deus, coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que livros são esses? Volta a página um pouquinho da Bíblia. Em Apocalipse 20, verso 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, os quais estavam diante do trono e abriram-se livros. Aqui você vê livros no plural. Abriu-se outro livro que é o livro da vida. Então você vê que não existe só o livro da vida. Existem outros livros que também estão no plural. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Sabe o que é interessante notar? Todos os livros que nós lemos são mencionados em conexão com o juízo. O que nos explica que os que são salvos têm os seus nomes no livro da vida. Por outro lado, serão apagados deste livro os nomes dos que rejeitam a Jesus. Não é o seu caso, não é o meu? Nós amamos o Senhor Jesus Cristo. Mas lá no capítulo 4 e 5 do Apocalipse, volta um pouquinho, você vai ver que ali é apresentada uma cena de muita angústia vivida por João. João estava descobrindo que existia um certo livro no céu, escrito por dentro e por fora, cheio de selos. Os selos eram sete. E nenhuma pessoa conseguia saber o que existia dentro desse livro. Um livro misterioso, escrito por dentro e por fora, e que estava na mão de um anjo. A maior parte das pessoas não sabe o que contém ali. E foi perguntado, quem foi o único ser em todo o universo capaz de abrir esse livro dos sete selos? Apocalipse 5, verso 1. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz, dizendo, quem é digno de abrir o livro e lhe romper os selos? Deus, ninguém, no céu e nem na terra, fora achado digno de abrir o livro, nem ler e nem olhar para ele. Lembre que nós falamos que livros no céu falam a respeito das obras das pessoas. E existe também o livro da vida. Aquele livro onde Jesus escreve o nome das pessoas que estão salvas, que são julgadas e são escritas como salvas. Mas aqui em Apocalipse 5, verso 9, foi mostrado quem é a pessoa digna em todo o universo de abrir o livro. Diz o seguinte, E cantava um cântico novo, dizendo, Digno és de tomar o livro de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Realmente, abaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Mas desde quando existia o nosso Senhor Jesus Cristo? Vamos deixar o próprio Jesus responder. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de São João. Aliás, foi João, o mesmo escritor do Apocalipse, que escreveu o Evangelho de João. São João 17, verso 5, diz o seguinte, eu vou ler para vocês. Isso não é interessante? Quando Jesus nasceu da barriga de Maria, ele já existia há muito tempo, ele simplesmente encarnou na barriga de Maria. Em Miquéias 5, volta a sua Bíblia um pouquinho, Miquéias é lá no Velho Testamento, veja que tudo que tem no Novo Testamento tem que ter no Velho Testamento também. Miquéias capítulo 5, verso 2, você encontra a seguinte declaração. Mas tu, Belém efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reger e reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que você sente sobre isso? Jesus sempre existiu. Um dia ele encarnou na barriga de Maria, mas qual era a natureza de Cristo antes de sua encarnação? Romanos 9 dá essa explicação. Vá à sua Bíblia, em Romanos, Romanos fica um pouquinho após o livro de Atos, Romanos capítulo 9, você vai encontrar o que é que foi dito a respeito de Jesus no verso 5. Ele já era Deus antes de que ele encarnasse em Maria. Mas desde quando estava decidido que se o homem caísse em pecado, Jesus haveria de morrer em seu lugar? Quando foi que Jesus decidiu morrer no lugar do pecador? Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Um pouquinho para frente, um pouquinho antes de Apocalipse, você encontra 1 Pedro, um dos versos fantásticos da Bíblia, que explica quando foi que Jesus decidiu morrer por mim e por você. 1 Pedro 1, verso 18, 19 e 20. Olhe bem. Diz o seguinte. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o qual, na verdade, foi conhecido antes da fundação do mundo. E revelado para nós, manifesto para nós, nesses últimos tempos. Quando foi? Antes da fundação do mundo. Não te enche o coração? Que Jesus se entrega antes de você pecar? Ele diz, se um dia eles pecarem, eu vou dar a vida para ele. Por eles. E para cada um deles. Mas quão abrangente é a capacidade salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que ele pode salvar até um determinado pecado? Ou ele pode salvar completamente? Hebreus. Vai na sua Bíblia em Hebreus. Tem essa resposta para nós. Hebreus 7. Quando você encontra essa declaração, eu queria que seu coração se enchesse de alegria. Hebreus 7, verso 25, nos dá essa resposta. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Como você se sente, meu amigo, ao saber que mesmo antes de todas as coisas acontecerem, antes mesmo de haver qualquer pecado, antes mesmo de qualquer tristeza acontecer nessa terra, o Senhor Jesus Cristo já tinha feito um plano junto com seu Pai, de que haveria de dar a vida por você, antes que você pecasse, e se você pecasse. O perdão é assim, é algo que é capaz de existir antes que a ofensa aconteça. Esse é o perdão de Deus. É dessa forma que acontece. Você entende agora? Através de todas essas coisas que nós acabamos de estudar, dos primeiros, primeiros versículos de Apocalipse, Por que é que o inimigo de nossas almas não deseja que nós estudemos esse livro? O livro do Apocalipse está cheio de mensagens de esperança, de revelação do Senhor Jesus Cristo, e é capaz de fazer mudar a sua vida, a minha e a vida do mundo. Eu gostaria que você estudasse, que você compreendesse a respeito de cada uma dessas verdades. E se você e eu continuarmos estudando, no final você vai ver que existem tantas verdades escondidas, e que você vai poder ser porta-voz dessas verdades, para explicar para os seus amigos, para a sua família e para muitas outras pessoas. Eu espero encontrar você outra vez no nosso próximo estudo, quando estudaremos mais alguns detalhes. Não se esqueça, o livro do Apocalipse é capaz de responder perguntas incríveis como quem é a besta do Apocalipse? De onde vem esse número 666? Eu espero você a próxima vez. Agora eu quero orar por você. Pedir que esse Jesus, que nos ama tanto, possa abençoar sua casa, a minha casa, a nossa vida. Vamos orar? Misericordioso Deus e Pai, que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero lhe agradecer por o privilégio que temos de ter a Bíblia, e tantas verdades contidas no Livro Sagrado. abençoa essa pessoa que acabou de estudar com as bênçãos que o Apocalipse disse que daria, que o Senhor disse que daria para quem ouve, para quem lê e para quem guarda. Em nome de Jesus. Amém. Até lá.